Fala galera, beleza? Eu sou o professor Bruno Lima e vim aqui para te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. A gente já viu que várias questões, vários problemas foram resolvidos usando diagrama. E é isso que a gente vai fazer, isso é uma arma muito poderosa para a gente nesse tipo de conteúdo. Hoje a gente vai dar sequência a série de vídeos Enem sem bruxarias. E aí galhada, beleza? Eu sou o Bruno Lima e vim te convidar a bater um papo e tentar te mostrar a matemática para um outro aluno. Tu é o professor maravilhoso? Tu tem, às vezes, no silêncio da noite, te imaginando a noite. Eu vou resolver essa equação usando o método prática, a nossa famosa puxaria. E aí galera, beleza? Eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Sistema de equações do primeiro grau. Mas, Brunão, o que é resolver um sistema de equações? Excelente pergunta, meu nobre. Ops, deu ruim aqui. E para você que está sempre com a gente, eu tenho que agradecer pela sua parceria. Esse canal é feito para você, principalmente. Obrigado pela OGS. E valeu! E valeu! E valeu!